Eu vou fazer uma aula by contrast, eu vou contrastar o que a gente fez na aula sobre o dinossauro lá, não sei se vocês lembram, que a gente fez na aula passada em RDF, e vou dar uma visão de como seria isso se não fosse RDF, certo? Se eu estivesse falando de uma outra coisa, como por exemplo esse dinossauro, o Cypher. Então, se vocês se lembram, eu falei que no Property Graph você tem um nó, e diferente do RDF, esse nó pode ter propriedades. Então, no RDF, não sei se vocês lembram, mas os nós não tem propriedades, né? Tudo é recurso, propriedade e valor, tudo vira uma tripla, certo? Você tem que mapear tudo para uma tripla. E aqui não, aqui você pode botar propriedades associadas aos nós. E você pode ter arestas, e as arestas também podem ter propriedades associadas a elas. Então, essa é uma das diferenças principais, quando a gente está falando de RDF versus, versus, por exemplo, o Property Graph. Eu usei aqui um proteger, deixa eu chamar ele aqui. Hoje ninguém quer trabalhar comigo? Parece que hoje é o dia que ninguém quer trabalhar comigo. Vamos ver se eu pego aqui, então. Eu chamei um proteger. Tem proteger aqui. Eu usei. Usei aqui na sala, usei sim. Deixa eu ver. Aqui é o 3.5. Ah, foi esse aqui, né? O 5.0 que eu usei, né? Foi o 5.0? Foi o 5.0? Foi o 5.0. Então, a gente usou o proteger para construir uma ontologia. Não sei se vocês lembram, né? Que era a dos dinossauros lá, né? 20 do 5. Não. 16 do 4. Essa aqui. Então, vocês lembram, por exemplo, que eu pegava aqui e fazia uma classe, por exemplo? Dinosauros, né? Vocês lembram que eu fazia isso? E isso virava uma tripla, né? Onde você tinha... O recurso era o Dinosauros, a Property. Eu acho que tem até aqui desenhado. Eu fui desenhando no Viopaper aqui. Eu fui montando o desenho e... Essa aqui, 27 do 4.0 de 2015. Acho que foi essa aula aqui, né? Então... Essa aula aqui foi aquela que não deu nada certo, para falar a verdade, né? Não foi essa, então. Deixa eu ver... 27 do 4.0 de 2015. Uma anterior a essa. Foi essa aqui. Essa aqui. Então... Então... Então, nessa aula eu mostrei para vocês o seguinte. Foi essa aqui mesmo. Tá? É... Por exemplo, eu queria mostrar que... Tem um carinha que é um Tiranossauro Rex, por exemplo, né? Então, eu tinha lá um identificador único, né? E dizia que esse cara... Primeiro, eu diria que Dinossauro era Type Class, né? Então, eu tinha a tripla. Dinossauro, Type Class. Quando eu dizia que Dinossauro era Type Class, ele aparecia aqui no RDF, nesse lugar aqui. O que seria o equivalente no Neo4j? Então, uma vez que eu estartei o banco, eu clico aqui e ele vai entrar para mim no banco do Neo4j, tá? O que seria o equivalente no Neo4j? De... Dizer que eu tenho uma classe Dinossauro, certo? Bom, a primeira questão é que o Neo4j, ele foi criado para você ter uma liberdade maior. Ele não tem um formalismo por trás dele, certo? Ele não tem um esquema. E isso tem uma razão de ser. Ele te dá uma flexibilidade, uma liberdade grande, né? E ele não, assim... E ele tem um propósito para isso. Quando você quer fazer a análise de dados, às vezes você não quer ter um esquema, você quer ter simplesmente um grafo, você quer analisar as conexões, etc. Certo? Você pode... No... No... Então, não existe uma forma formal de você definir uma classe nele, certo? Mas aí, como é que eu faria uma coisa equivalente a essa que eu fiz aqui? Por exemplo, eu quero dizer que... Deixa eu ver se eu tenho uma versão mais simples disso. É, que aqui eles depois ficaram mais complicados, né? É, aqui eu já estava fazendo um paralelo, né? Na verdade. Então, como é que eu faço... Como é que eu digo... É essa parte aqui, ó... Dinossauro é tipo classe, tudo bem? E aí, depois eu tenho o Tiranossauro Rex 410, é tipo dinossauro, tá? No Neo4j, eu posso considerar... E eu posso criar isso no Underfly, que existe... O que a gente chama um label... Que você poderia ser considerado equivalente a uma classe... Dinossauro, certo? Então, eu poderia dizer assim... TIR 410... Ah, desculpe... Create... Então, eu vou dar uma criação... Aí, eu monto um nó... É assim, tá? E eu posso botar aqui... Se eu quiser... É... Uma classe... Por exemplo, Dinossauro... Não é bem uma classe... Isso aqui é o que a gente vai chamar de label... Certo? Mas vocês podem imaginar um comportamento um pouco parecido com uma classe... Ele categoriza os meus nós... Certo? Então, esse cara é um Dinossauro... Ok? Mas aí, você diz assim... Mas, André, eu quero que tenha aquele ID lá, né? O ID que eu quero é aquele que você usou lá... O TIR 410... Tá bom... Então, a gente pode criar aqui dentro uma propriedade... A gente usa a chave para definir a propriedade... Tá? A gente diz ID... E dá um ID... Por exemplo, TIR 410... Tá? E aí, eu posso executar aqui... Se eu fosse fazer o equivalente aqui, ó... Aqui, eu tinha os indivíduos... Não sei se vocês lembram... Ah, aqui... É... Foi outra aula que eu mostrei isso aqui, na verdade... Tá vendo? Eu criei um Dinossauro... Eu criei esse cara aqui... FNH... E esse cara aqui, né? Os dois são instâncias de Dinossauro... Ok? Deixa eu botar esse cara aqui, então... FNH... Deixa eu copiar ele... Deixa eu ver como é que eu... Eu conseguiria copiar esse... Vamos... Vamos... Vamos fazer assim, ó... Deixa eu copiar aqui... FN... FMNH... PR... 20... 81... Então, esse é um ID dele... Certo? E ele é um Dinossauro... Ok? Então, ok... O que vai acontecer? Eu tenho um grafo... Que tem um cara que é da classe... Dinossauro... Tá vendo aí? Certo? E ele tem... Se eu clicar nele... Ele tem uma propriedade que identifica ele... Que é o... É esse aqui... Que é o identificador dele... Por exemplo... Na ficha lá do museu... Certo? Tá... É... Aí vamos pegar... Existe uma segunda instância aqui, né? Do... De Dinossauro... Que é esse cara aqui, ó... MNHN... Blá, blá, blá... Certo? Eu também posso criar essa segunda instância aqui... Tá... Dizendo assim... É... Create... Create... Aí eu vou dizer que esse cara é da classe... Dinossauro... Certo? E... ID... Dois pontos... E aí vem esse ID... MNHN... 19... 12... 20... Acabou... Acabou... Aí agora... Vou dar um play aqui... Tá... E eu criei dois nós agora... Certo? Dois nós agora... Pronto... Tá certo? Esse... E esse... E esse... Tá... É... E... Se vocês olharem aqui nessa minha ontologia... Além de Dinossauro... Eu tenho uma classe Place... Tá vendo? E eu criei Lance Creek... Dizendo que Lance Creek é um Place... Ok? Então agora... Eu vou vir aqui... Vamos lá... Como é que eu faria... Pra criar um Place agora? Seguindo o que vocês viram... O Label Place... O Label Place... E o ID... Poderia ser... Lance Creek... Ok? Bom... É... Ok... Aí vamos lá ver o que que aconteceu agora... Se eu pedir... Agora tem dois labels... Tá vendo? E vocês estão vendo... Que tem Dinossauro e tem Place... E se eu quiser... Inclusive... Eu posso pedir para... Mudar a cor... Dessa classe... Por exemplo... Essa classe... Fica de outra cor... Beleza... Tá vendo? E eu posso mudar o tamanho do nó também... Porque não está dando para ler o nome... Por exemplo... Aí sei lá... Lance Creek é Grandão... E esse aqui... A gente pode ser Grandão também... Pronto... Agora você consegue ler tudo... Tá? Então eu tenho agora... Os Dinossauro... E eu tenho os Places... Certo? Esses nós... Eles não são identificados por esse ID... Certo? Eles são identificados por um número... Você está vendo que lá em cima tem Place... E tem 2 entre colchetes... Esse é o identificador único no banco... É o número 2... Esse é o outro nó... É o 1... Está vendo? E o outro nó... É o 0... Então o identificador único de cada nó... É um número... Que ele vai gerando sequencialmente... Certo? Bom... Agora vamos imaginar... Que eu quero fazer o seguinte... Se eu olhar na minha ontologia... É... A origem... Desse... Dinossauro aqui... Por exemplo... Se eu pegar a origem desse dinossauro aqui... É em Lance Creek... Tá certo? Então o MNHN... Ele tem a origem em Lance Creek... Como é que eu faria isso... Aqui em Cypher... Ok? Bom... O primeiro passo... É que... Eu vou querer... Encontrar os dois pedaços... Que eu preciso... Né? E para encontrar coisas... Eu uso Match... Certo? Quais são as duas coisas que eu quero? Eu quero um dinossauro... Ok? E aí eu posso dizer... Where... Que é a minha condição... Tá? Só que agora eu preciso... Atribuir a esse cara... Uma variável... Por exemplo... Dino... É um nome qualquer que eu queira... Certo? Para eu usar aqui... Por exemplo... Eu digo... Dino... Ponto ID... Seja igual a... MNHN... 1912... 20... Ok? Então... Esse Match... Ele vai me selecionar... Aquele nó específico ali... Certo? Ele vai alcançar aquele nó ali... Tá? Aí eu posso fazer um segundo Match... Para alcançar agora... O outro nó... Certo? Então... Eu posso colocar de novo... O outro nó... O que que é? Ele é um Place... Né? Esse outro nó... É o outro nó que eu quero... Eu posso dar uma variável para ele... Chamar de PL... Certo? E dizer... Where... PL.ID... É igual... A Lens... Cric... Ah... Tá lendo, né? A Lens Cric... Ok? Bom... Eu consegui... Capturar os dois... Beleza... Eu tô com os dois na minha mão... E agora? Agora eu vou dar um Create... E eu vou criar um Link... Eu vou criar um negócio que liga um com o outro... Certo? Então o primeiro nó... Eu já tenho... Se chama Dino... Basta eu escrever isso entre parênteses... Que ele sabe que é o primeiro nó que eu peguei... Tá? O segundo nó... Eu já tenho... Se chama PL... Basta eu botar isso entre parênteses... Agora tem a ligação entre os dois... Tá? Então eu quero ligar... Um no outro... E... Eu faço assim... A ligação em si... É essa aqui... Essa é uma ligação... Eu poderia só fazer isso... Tá? Só que eu quero dizer que essa ligação é de um tipo específico... Ok? É Origin... Então eu posso também dar um Label para a ligação... Eu posso dizer que a ligação... Tem um Label Origin... E aí nesse caso... A origem de Dino é nesse Place aí... Então agora... Se a gente fizer uma... Uma Query... Aqui... Vocês vão ver que... É... Há uma ligação... Entre... Lance Creek... E MHN... Tá bem... Deve bem pequenininho aí, né? Deixa eu ver se eu consigo mexer na espessura do treco... Estão vendo aí? Então ele está dizendo que a origem de Lance Creek... Bom... A origem desse dinossauro é em Lance Creek, tá? Bom... Aí vem minha pergunta para vocês... Para que eu preciso de todo aquele formalismo do RDF... Se o Cypher me deu coisas semelhantes... Equivalentes não... Mas semelhantes... Usando um mecanismo mais simples... Para que eu preciso definir uma classe lá em RDF... Daquele jeito, formal... Se aqui eu só botei os dois pontos do Label lá... E o negócio funcionou... Se lá você centraliza o conhecimento... Tipo... Não tem como ter ambiguidade... Ou não? Ambiguidade é uma coisa que você tem razão... Porque na verdade... É... Como está tudo no gasto de trás... Exatamente... Quer dizer... O cara... Tem um cara que pode botar um label dinossauro... E outro botar um label dinossauro... E... E daí... Né? São dois labels... E o que que... Né? Pode ser ambíguo... Pode ser... Então... Centralizar é uma coisa... O que mais? Só isso? Vocês não viram mais nada? Não tem também um problema com... A parte de... Por exemplo... Essas ligações... Apontarem... Não poderem apontar para uma URI... Por exemplo... Olha... No fundo... Se eu quisesse... Eu poderia simular RDF... Em Cypher... Eu já tinha feito isso numa aula... Eu usaria URIs... Por exemplo... Para... Né? Mas... Eu queria... Questionar o modelo puro... Ou seja... Eu não estou usando... O URIs... Certo? E aí? O que outras diferenças vocês veem? Por exemplo... Do ponto de vista de relacionamento entre classes... Né? Uma classe... A subclasse de outra classe... Por exemplo... Tem aquela hierarquia de classe... Onde é que eu defini isso aí? Classes equivalentes... Não tem... Por que eu não tenho nada disso aqui? Porque isso não foi feito para construir ontologia... Isso foi feito para ser mais leve... É só para você poder categorizar e separar os nós... E não ir além disso... Está certo? Então... A forma de trabalhar com isso aqui... É mais leve... Do ponto de vista do formalismo... Tá? Você ganha... Quando você quer... Ter uma estrutura muito flexível... E rápida de produzir... Para fazer análise de dados... Etc... Etc... Você perde... Quando você precisa de um formalismo maior... Quando você precisa de uma representação mais formal... Das coisas que você está fazendo... Mas tem uma outra diferença... Bem... Bem... Importante... O RDF... A identificação é baseada em... O RIS... Né? Aqui a identificação... A identificação é baseada em quê? Ela é o número único... Lembra que eu mostrei o número único? É o número único dentro do banco de dados... Zero é o primeiro nó... Um é o segundo nó... Dois é o terceiro nó... Quais são as vantagens e desvantagens... Dessa abordagem? Quem é que pode me dizer? O que é que pode me dizer? Tem algumas bases... Esse número único vai apontar para um conceito... E você vai apontar em outro... Oi? Dependendo da base... Os conceitos são um conceito mesmo... Com o RIS... Você aponta... É uma base... E ele sempre vai ser aquele... Todo mundo utilizando aquilo... Sempre vai ser aquele mesmo conceito... Você está chegando perto... Mas não é exatamente isso... E aí? Quem é que vai além disso? Por exemplo... Linked Data... Se a gente fosse falar de Linked Data... O que é que essa abordagem se diferiria do RTF? Vamos supor que eu criei o conceito de Dinosaur aqui... Certo? Ou criei essa ficha desse Dinosaur... Como é que alguém de uma base externa... Apontaria para mim? Não tem como, né? Quer dizer... A gente então... Deixa de ter um grafo distribuído... Interligado... E passa a ter um grafo... Num lugar só... Todo compactado aqui dentro... Por quê? Porque todo o processo de identificação... É baseado em números internos... Uma outra coisa... Que é o que você tentou começar a falar... É que isso não é portável... Certo? Não é portável em que sentido? Ele... Toda a construção é baseada em números internos, né? Então... Uma outra base não vai ter esses mesmos números... Então é difícil... Né? Claro, você pode portar isso aí fazendo um dump... E mandando a outra base simplesmente reconstruir tudo... Tá? Mas... É... É diferente, por exemplo, do RDF... Que a forma como está armazenado... Já torna o processo portável... Porque como tudo fica em URI... Né? Eu posso te mandar exatamente o que eu tenho... Você pega... Eu não preciso fazer exporta... Importa... Eu te mando o meu RDF... E é aquilo ali... Porque tudo já foi construído... Para trabalhar dessa forma... É... Distribuído... É... Então... O... O Neo4j... Ele acaba... É... Tornando o processo local... Né? Você... Tem que fazer a coisa local... Mas qual é a vantagem... Dessa abordagem que ele dá... De números, etc... Qual é a vantagem? Você pode testar mais rápido... Os modelos... Estar... Pensar... Modelerar os dados... Estarados... É... Performance é uma coisa... Importante... Né? Principalmente se você for usar... Esse negócio para... Processar grandes grafos... Né? Então... É natural... Que você queira usar um sistema bem simples... De identificação... Para você rapidamente... Para você poder indexar tudo facilmente... Para você rapidamente recuperar os nossos... Né? Então... Esse tipo de coisa tem vantagens aqui... E é por isso que às vezes eu digo... Que quando você vai processar... Bases grandes... Pode ser interessante você usar um negócio desse... Tá? Que tira toda a parte formal... Tira toda a superfície... É... Vamos dizer assim... Vamos falar... A mais... E você se concentra só na análise que você quer fazer... Então... O que você... Vamos dizer assim... Recomenda... É... Ter a base lá... Feita com ontologia formal... E depois fazer um... Uma condição... Na hora de analisar? Depende do seu problema... É... É porque às vezes os dados... Eles não vêm de uma ontologia... Os dados vêm... É... É... Se extraiu... Lembra da tele que eu falei... Ela... Se extraiu e botou no gráfico... Por exemplo... Eu tenho alunos que estão pesquisando com isso aí... Certo? Só que quando você extraiu e botou no gráfico... Você não tem o formalismo... Né... Que você teria no... No RDF... Então uma abordagem como essa... Primeiro até... Inicialmente local... E mais leve... Ela pode ser mais interessante... Nesse etapa do processo... Tá certo? Você puxou os dados... Aí depois você quer rodar algum algoritmo... Para análise de rede... Alguma coisa... Mas você não quer ter tanto formalismo assim... Tá? Aí essa abordagem é legal... Isso é... Enquanto o RDF... Ele te imporia um peso maior... Por questão das URIs... Não sei o que... Tá, tá, tá... Tá? Entendeu? Entendeu? Então esse é um aspecto importante... É... A ser considerado... Né? É... Eu acho que... Em muitos casos... Quando você vai... Introduzir dados massivamente... Esse tipo de coisa... Realmente ter essa abordagem... Mais simples... Pode ser boa... Eu também... Na prática... Usando isso... Eu vejo que... Ter essa abordagem simples de grafo... Sem esquema... Sem nada... É muito bom para prototipar... É muito bom para fazer... Experimentos progressivos... Tá? Porque... Você não precisa começar... Montando todo o esquema... Toda... Se você pensar... Por exemplo... O estágio de um RDF... Ah... Define as classes... Define as propriedades... Blá, 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 blá... O start aqui não... Você vai tacando o nó... Ligando as coisas... E... Beleza... Você está em casa... Então para esse tipo de atividade... Ele vai ser melhor... Por outro lado... Quando você precisa de mais formalismo... Você está... Descalço aqui... Ele não vai te dar suporte... Apesar de que como eu falei... Você pode simular... A RDF aqui em cima... E simplesmente usar o Neo4j por baixo... Alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu? Até a próxima... Até a próxima... Obrigado.